Salve o Preto Velho Meu Deus do céu, isso aqui eu preferia A estrela d'água no ponto do meio-dia Ô Lelê, meu Deus do céu, que alegria O Preto Velho não carrega a soberbia Meu Deus do céu, isso aqui eu preferia A estrela d'água no ponto do meio-dia Eu vou plantar nesse quintal pé de pinheiro Para mostrar como se quebra macumbeiro Eu vou plantar nesse quintal pé de pinheiro Para mostrar como se quebra macumbeiro Ô Lelê, meu Deus do céu, que alegria O Preto Velho não carrega a soberbia Meu Deus do céu, isso aqui eu preferia A estrela d'água no ponto do meio-dia Ô Lelê, meu Deus do céu, que alegria O Preto Velho não carrega a soberbia Meu Deus do céu, isso aqui eu preferia A estrela d'água no ponto do meio-dia A estrela d'água no ponto do meio-dia A estrela d'água no ponto do meio-dia O Lelê, meu Deus do céu, que alegria O Preto Velho não carrega a soberbia Meu Deus do céu, isso aqui eu preferia A estrela d'água no ponto do meio-dia A estrela d'água no ponto do meio-dia A estrela d'água no ponto do meio-dia Obrigado.